Música 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 Fala ai galera, Vizcamplay trazendo mais um vídeo aqui pro nosso canal, e hoje trazendo uma gameplay de Rainbow jogo pra nós Música 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 Procura ai André Música 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 Um vídeo aqui, vou trazer um vídeo pra vocês depois de quase um ano, que eu não trago o vídeo, né? Esse mapa, bomba ainda por cima, meu Deus, mano, fogo. Ai, ai, ai. Ih, quem gostou das nossas? Eu tô aqui de volta pra começar o Zogo. Eu não entendi o que ele falou. Bora lá, vou escolher o meu amigo, o meu chapa. Seu pai? Mas é claro. É claro. Meu segundo pai. Então, bora lá começar. Se vocês querem ver mais vídeos de Rainbow Six aqui no canal, escreve nos comentários. E deixa o like, que é muito importante. É bicho. Se você é novo, se inscreve também no canal. Já tá demorando demais. Ih, você sempre vai morrer pra ele, da grande mancha. Não é sempre? É todos os jogos. Se você não morrer por ele, aconteceu alguma coisa. É porque ele não vai ir. Uhum. Ou outra vez que o mundo vai acabar, se tu não morrer por ele. É. Ou ele morra primeiro. Fica alerta, seu drone localizou uma bomba. Já encontrei aqui quem? O seu drone achou uma bomba. Quem é esse aí? Um Muts. Onde é que é? 10 segundos pra inserção. Parede reforçada. 5 segundos pra inserção. Bora ficar aqui, pra não perder o drone. Fui. 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 Bora aqui por cima. E o CFT carro vai entrar com tudo, né? Não, mas se você manda lá a granadinha, já era. É lá, vamos servir deste sítio. Ah, ok. Ah, tá sazinha. Deixa eu ver se tem alguém na cozinha. O meu drone já foi embora. Está destruirá. Uhum. Mas tem um outro. Eu acho que não tenho o meu da Twitch. Aqui não tem ninguém. É, filho. Calma-te lá, filho. Arma dele. Aqui já, a gente já vou descer aqui já. Uhum. Não tem nada. Arrebenta-se com o sapão. Boa. Eu vou tentar destruirá-lo. Eu vou tentar destruirá-lo. Marcos, atrás-te, atrás-te, Marcos. Ok, vou ter que vos ajudar, senão vai dar treco. Ah, quase, quase. Ai, quase, quase. Eu estava ali só atirando na boca. Ai, ai, eu estava... Boa, boa. 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 E aí, mano, eu ia o matar. Mas é bem. Oh, filho, estou a calma. É com o escudo, ele limpou tudo aí, ó. E eu além já. Eu não. O outro caiu. Agora, vou pegar quem... Bora, com o Castro. O Lux, até já, tipo, ele ia a escolher, né? Ele foi pro Doc, ele foi esse o meu Doc. Mas como eu vi que eu ia com o Luce foi logo para o Gera. Que ela estava a ser depois para o Gera. Esse menino é esperto. Esse menino já sai, 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 sai. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Eu estava a pensar o Pulse ou o Doc. Ele achou o Pulse bonito. Que loucura. E aí, tipo, ouviste, né? Eu, tipo, estava a pensar o Pulse ou o Doc. Era o qual mais bonito, né? Mas foi escolher o Gera. Nada a ver. Nada a ver, meu irmão. Aqui é o pior, mano. Aqui, o Monsbo é fácil. Aqui, se tu quiser morrer, já vem lá para cá. Oh, Marcos, bota as tuas granadas contra esta parede aqui. Eu não tenho. Granadas. Eu sou o Castro. É, mas eu acho que o Castro tem. Eu tenho um escudo. É que eu não quero gastar o meu C4, porque aposto que veio aí um maluco de escudo. Eu vou ficar, mas é aqui dentro, mano. É aí, destruiu um drone bem à toa. É, é, Marcos. É daí, Marcos. Ele está lá no fundo, não? Não, não. Fuse, cuidado. Ah, mas, afuse. Em cima. Ai, ai, ai. Eu sei o que o Castro tem. Oi, está aqui um, está aqui um. Aqui, está mais. Ei, Blackbeard logo, mano. Ele está lá no fundo, ele está lá no fundo, lá no fundo. Não, ele está ali daquele lado. Não, mas sim lá no fundo. Ah? Ya. Ah, mano, matou-me. Ah, mano. O Blackbeard. Atenção, que é o Blackbeard. Ya. Eu saí daqui já era. Não, não, deixa eu testar, deixa eu testar. Mas, não, não desfai, deixa... Não, 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 não desfai a cara. Ixi. Jesus. Ai, meu Deus, que me enfiou. Me laçei daqui. Olha aí, sai daí, sai daí, mano. Ei, o gajo só estava com a cabeça fora, como assim? Não, não, não sai, não sai, mano. A bomba está lá fora, a bomba está lá fora, na porta principal. Obrigado, é um amor. Ah, vai, concentração. Fica, fica a linha abaixo onde estava o coiso. Atrás-te, atrás-te. Que, atrás, atrás. Na secada. Porra. Não, não, no lado direito. Atrás. Que ele tem que ir pegar a bomba. E a bomba está na porta principal. Aí, fica a mirar para aí. Ai, não, acho que o gajo já pôu a bomba. Está à tua esquerda. Fica a olhar para aí na mesma, mas atenção que eu acho que ele está à tua esquerda. À esquerda ou em cima? É, estou a ver ali em cima. Mais um segundo. Já, já. Já, já. Ele anda por aí. Já, está na tua esquerda. Para de marcar, para de marcar, para de marcar. Ah, agora o gajo vai destruir a câmera. O gajo vai dar a volta. Não, o gajo está em cima. O gajo vai dar a volta. O gajo vai dar a volta. O gajo vai dar a volta. Fica a olhar para as cadas. Isso. Fica a olhar para aí. Ok, o gajo voltou para trás outra vez. Está que durar. Ah, mano. Está a usar o drone. Ele está do outro lado. Trouxe. Boa, Marcos. Agora, titan. Isso mesmo. Vem com o monstro. Vem com o monstro. Já tem uma gameplay fixe com o vídeo. Tinha logo que ganhar o Blackbeard. Eu não tenho sorte nenhuma. Mas, eu também fui burro em dar fight, não é? Fim com o monstro. Está bom, estamos a ganhar 2-0. A equipa é boa. Tranquilão. É, mano. Todo mundo está a sair. Deixa eu ver na equipa. Está tudo cheio. Claro, estou a ver ali. Marcos. 1, 2, 2, 2, 2. Até ficou com medo. Já era. Tchau. Já viste a fazer epics 1v1? Não há chance para este menino, mano. Ninguém vê isso. Se a gente ganhar agora, são 3-0s. Ok. Se a gente ganhar agora, são 3-0s na cabeça. 3-0s. Vamos lá em cima. Ah, mano. Eu sou muito bom. Eu sou grande. O que dá para isto? Joguei-se muito. Não. Jogo muito. Muito pouco. Eu marquei 3 e só apareceram 2. Está certo. O outro é o Capcom. Tenho muito. Onde é que está? Não sei. Não sei porquê que eu não morro. Eu aqui, mano. Ah, ok. Agora detentei-o. Está certo. Ah, destruíram. Vim na hora. Fogo. Aqui tem uma câmera. Não sei onde é que é, mas... É lá no fundo. Vou dar a volta. Boa. Não, está cá o outro. Está um a pegar de casa. Qual? Olha... Está passando. Ah, ok. É, mano. E não temos câmeras. Oswaldo. Temos uma na sala lá fora. Tem um aqui na janela, André. Cuidado. Ah, já reparou. Boa. Eu vou ir com o Drone, chora aí. Lucky Headshot, mas tranquilo. Onde é que está esse... Smooth está aqui. Tem que estar aqui, moça. Acertado. Outro. Ok, tinha outro. Ah, não. Está aqui, ah. Ok, já sei. Ih, o cara está ficando cedo. É. Ah, eu vou acertar. Oh, não é? Ah, 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 não é? É uma luta desse lado? Ah, ok, então espera aí. Oi, ganha burro! Você tem ainda uma coisa? Um drone? Ih, matou! Não, não, esse drone joga muito. Eu sei que tem um aqui. Dá a volta. Ah, o game mais vira. Dá um no canto. Ya, ya. Oi! É um agente das forças inimigas. E todo o mundo morreu! Acabou! Ai ai mano, anda burro! Fogo! E perdemos! Ai ai! Não, o Texanka, não. Agora o Texanka jogou bem. Eu não sabia que ele vinha a atacar. Fogo, mano. Eu ia meter drone. Ia dronar. Anda burro, eu esqueci. Eu não começo a olhar para o show e depois eu só fui andando. A primeira ronda em que eu vejo tipo... Quando eu mato, né? Assim dizendo. A primeira ronda em que eu mato... Nós perdemos. Até estou com raiva, mano. Fogo, mano. É mano, levava um pequeno e eu pus. Eu joguei patatei. Esqueci de olhar para o show, mano. Grande burro. Ele gosta da careca dele. Eu ainda nem visto as jogadas que eu fazia com o pus quando jogava com ele. Eu sempre jogava com ele. Eu fiz. Mas depois comecei a jogar com o Jager outra vez. E pronto. Pô, eu podia... A gente podia estar 3-0. Nós ganhamos aqui, Marcos. Isso. A gente podia 3-0, mas... Joguei mal. Falou. É, vai para dar mais pontos. É, vai para dar mais pontos. Vou gerar. Eu cuido. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Não tem efeito. Vai para o dron. Aqui, uma DRON. Instalando da frente a armadilha. Não consigo destruir o dron. Que desgraça. Aê O problema é que eu não conheço uma procura salteada, né? Eu estou na janela. Boa. Eu tenho escudo. Eu só tenho fogo, mano. Esse cara já vai entrar aqui dentro. É aqui embaixo de mim, mano. É uma montanha e ele está aqui comigo. Não tem C4, mas eu meio que tenho um atrás dele. Ai ai, grande headshot aí no Black. Tô foda. Tô foda. Eu me abrigo. Tô foda. Tô foda. Tô foda. Ele tá no trilhado, ela levou tiro, ela levou tiro. Foi o que eu disse, ele tá no trilhado por cima da nossa casa agora. Eu não consigo apanhar ele direito mesmo. Se a gente perder, não joga mais esse jogo. Ele tá no trilhado agora por cima de vocês. Ele tá... a sorte é um termite. Acho que estamos perdendo. Já vi muita coisa. Deixa eu só fechar aqui as portas para ganhar uns pontos. Igual se fiz o rapel. Boa! Isso! Alô, corre! Alô, corre! Esse cara jogando é maluco de entrar assim. Ele veio ali, alô! Tu achas que nós perdemos? Mano, viste o flanco que eu dei? Matei logo o Coscudo e o... Eu deixei-o no chão ferimento e depois tu pegou os dois. O Coscudo ia matar o C4? Eu estava os dois... Eu estava os dois no ar. No ar. Eu estava os dois em pé. Ah, é por isso. Eu vi um caindo. É por isso. Eu pensei que eu tinha deixado ele no chão. Eu matei o BlackBird. Tipo, estava o Glass atrás dele. E eu chego lá. Limba! Eu era para gozar, tipo. Era para meter os dois down e depois a pistolinha. Mas não. Vai atrás e vou terminar aqui. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o like, adicione o favorito. Também leiam a descrição que é muito importante. Very important. Cara, você falou muito rápido. Eu falo muito inglês. Então, a gente se vê na próxima. Falou!